Vamo lá continuando com o Devil May Cry 5 Dessa vez eu to gravando em 4K Dessa vez eu vou gravar em 4K Agora eu vou gravar em 4K Vamo para a janela Vamo para a janela E aí A hora Dessa vez eu ia lá Dessa vez eu vou gravar cm0 Sequeira O que? Obrigado. G1 lifestyle. it's blocked. Yeah. And I suspect. And I suspect, I'm not. So. Ai, Freda mãe. Sim, isso é uma mazinha aqui, mas ainda temos que procurar em todos os lados. Sim. Que que é isso? Cuidado, V. Algo aqui está. X O que é? Tchau. Esse cara com... um cara de Emo doido aqui. Vai dar treta aqui. Ok. Simbora. Simbora. Novas caixas. Eu me preparo. Parece que está saindo. Veja. Vem. Vem. Ai, tomei. Vem. Oh, o bicho está saindo aqui. Vem. Em. Vem. 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 O que é isso? Onde é que vai dar isso aqui? Mais um Orbe dourado. Não consigo avançar ali. Ok. 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 Por aqui. Já? A CIDADE NO BRASIL Ah Não, 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 não. Oh, o estilo da criança. Ok... Ai, tomei Cadeu Cadê aquela morte lá? Vou matar você Vem filho da mama Eu vou errar vocês. 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 Caraca, ela ficou voando essa morte maldita. Ai tomei. Eu vou errar vocês. Querida, seu brome. Conte na sua pedra. Fica em mim. Gouxe-a, meu Deus. Agora tem um lifezinho que tu liberou aqui? Não? Ai 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 E aí Tem que destruir esses negocinho aqui, que eles fazem mais bicho Olha lá, eles liberam bicho, vai ter que destruir eles Ai tomei ai caraca ai caraca ai caraca o endo é agora caraca o cara ainda faz pose Vamos lá. Tá essas obs aqui. O Clifon tem crescido tão grande. Quanto sanguíno foi sacrificado? Sacrifice. O Clifon tem crescido tão grande. O Clifon tem crescido. O Clifon tem crescido. O Clifon tem crescido. O Clifon tem crescido. Morte. O Clifon tem crescido. E aí! Vamos lá, me enche de orbes. Ah, tem uns orbezinhos ali Pai Deixa eu terminar aqui e aí tu vai jogar Tu vai jogar o Homem-Aranha Ou tu quer jogar esse? Peraí que eu acho que vai ter o bicho aqui Peraí que vai jogar o Homem-Aranha Peraí que vai matar mim Peraí que vai jogar o Homem-Aranha Se inscreva no canal. 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 I was playing right here. That was the house. This is where we part ways. You go ahead. You're gonna miss all the fun. No. I must seek out the devil's sword Sparda. What? Yeah, I don't think that's such a good idea. Trust me. You're not the only one who thinks so, but to win this fight, we're going to need all the help we can get. Not the only one? What the hell aren't you telling me? What the hell aren't you telling me? I guess there's no point thinking about it. Perfect timing. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off. Knock it off. Oh my God. Hey. I got a new arm for you. Porra O que é o mestre piso? O que é o mestre piso? O que é o mestre piso? 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 Sim, peraí Pode, peraí Seu papai bota aqui Tinha um que era cinquenta mil Cara aother Na, ou seja, a mama O contexto Mãe Sá mal Seением Iya Tchau, tchau. 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 Tchau.